Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Porque a radiestesia por si só, ela não é uma terapia. A radiestesia por si só é uma técnica de análise. A palavra radiestesia, se você dividir em duas partes, radiestesia, ó, brilhante, hein? Rádio é rádio, de radiação. Sim. De energia. Rádio é radiação, energia. E a estese é a sensibilidade. Então a palavra radiestesia significa sensibilidade à radiação. Então todos os objetos, todas as pessoas, todas as situações, todos os animais emitem radiação, emitem radiestesia. Então o bagulho ia ficar louco. Muito louco, o pêndulo lá explode, né? Mas aí a radiestesia é isso, é você medir a energia. Então é a sensibilidade à radiação. A gente pratica a radiestesia o tempo inteiro, a gente só não sabe disso. Cada vez que a gente sente a energia de alguém, que a gente sente a energia do ambiente, isso é radiestesia. Um abraço, Alina. Isso é a sensibilidade à radiação. E a radiestesia por si só é só analisar isso, é só fazer essa análise. Quando a gente fala de terapia holística, aí a gente está colocando junto a rádio iônica, que é o tratamento. E rádio iônica também, rádio iônica. Rádio vem de energia, vem de rádio, de emanação. Iônica vem dos íons, que são emanados. Então quando a gente faz um tratamento, a gente está emanando algo para alguém. Então quando você usa a radiônica junto, você deixa de ter só uma técnica. Aí você pode usar isso como terapia holística. E terapia holística nada mais é do que tratar a pessoa integralmente. Que a palavra holística vem de holos. Holos significa integral. Então quando você vai no médico, ele te trata fisicamente, ele não te trata integralmente. Agora quando você faz uma terapia holística, você está tratando a pessoa integralmente, a energia dela. Aí você consegue tratar o emocional, o mental, que são campos energéticos, os chakras e etc. Então você pode utilizar a radiestesia como terapia holística. Mas a radiestesia por si só, ela não precisa ser uma terapia holística. Mas a terapia holística é bem abrangente, né? Sim, tem vários tipos. Existem vários tipos. Existe o reiki, existe o tetahilling, existe o tarô, que também é um tipo de terapia holística. Existem várias. E a radiestesia pode ser utilizada como terapia holística, que é o que eu faço. Então hoje eu trabalho com terapia. E eu, como o meu método é a radiestesia, então eu uso a radiestesia para tratar pessoas. Então tem muito radiestesista que não faz tratamento. Só dá análise. Mas ele, ou ele só faz análise, ou ele faz prospecção mineral, encontra minério, encontra ouro, encontra água, encontra... Então não necessariamente é uma terapia. A gente transforma isso em terapia quando a gente traz os gráficos, que aí é a parte do tratamento. É que você faz a terapêutica. É, então... É, é porque assim, é pro pessoal entender. São vários radiestesistas, né? Não é só físico, corpóreo ali, né? Isso. Fazendo por causa da água, né? De ouro. É, o caso dela... É, o professor seu, né? Sim. Tem o pessoal de ambientes, que faz análise de ambientes. Então ele consegue falar assim, olha, essa cama sua aqui, afasta pra cá, porque aqui tem um veio de água. Esse veio de água não vai te deixar dormir, isso vai atrapalhar o seu sono, isso pode te causar uma doença. Tem os que falam assim, tira o sofá daqui, porque a forma como tá o sofá, a energia da casa tá estagnada. Olha onde tá o seu fogão, o fogão é a prosperidade da casa, olha o jeito que tá, tem que mudar. Então existe isso também. Não é terapêutico, mas você pode fazer um monte de análise. Inclusive, você pode analisar qualquer coisa que você tenha conhecimento. Se você tem conhecimento, por exemplo, do mercado de ações, você consegue fazer uma análise e se a ação vai subir ou vai cair. É mais ou menos isso aí. É muito louco. Do mesmo jeito que você consegue fazer pra um RH. Eu contrato o Bruno ou eu contrato o Rafuxo? Depende. O que é a vaga? Que tipo de pessoa você precisa? Quem vai se adaptar melhor ali? Quem vai se adaptar? Quem que combina mais? Eu te falo. Qualquer. Depende pra quem quer. Não é RH que você vai querer. O mercado de ações seria pra quem? Mais pro Rafael, eu acho. Ah, não. Eu acho que é mais pro Bruno. Pro Bruno. Você só tem uns amigos mesmo, mas você mesmo não aplica, né? Eu não faço nada. Não, não, mano. Eu só pesquiso. Eu só entro lá, já. Tem até meu coach lá. Melhor o Bruno. O Rafael é melhor como ciência política. Como ciência política? Eu sou uma negação.